O São do Paz Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Beijando uma e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui põe pra beber e passar raiva Eu tô soltando a noite Você tá batendo a noite ou mais que eu te amei Enquanto o som do paredão toque Cê gasta uma dor de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toque Cê gasta uma dor de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui põe pra beber e passar raiva Eu sou verdade Você tá batendo a noite ou mais que eu te amei Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toque Cê gasta uma dor de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toque Cê gasta uma dor de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja